Dia do Espírito de Profecia, Congresso do Ministério da Mulher, encontros, treinamentos e muito mais você confere nesta edição do Giro 7. Com decoração temática, diversas igrejas adventistas no estado de São Paulo celebraram o Dia do Espírito de Profecia no último sábado. E o Identidade Digital da União Central Brasileira marcou presença no Conselho Anual da Divisão Sul-Americana com o testemunho da Disleine, uma adolescente que todos os sábados estuda o Apocalipse com 33 pessoas e nas quintas-feiras dá estudos bíblicos pela internet a 19 adolescentes. No evento, o quinto batismo foi registrado como fruto desse trabalho. Com o tema Ilumine, o Congresso do Ministério da Mulher da Paulista Sudoeste reuniu cerca de 2.500 participantes no Naspe Campus Hortolândia. Elas ouviram palestras sobre a saúde da mulher, comunicação eficaz e viveram momentos de motivação e louvores, além de renovar o compromisso com a missão bíblica. Os encontros regionais com os oficiais de igreja para o ano de 2023 já começaram na Paulista do Vale. A caravana passa por diversas regiões, onde apresenta a agenda do ano, os eventos e lança o livro missionário O Grande Conflito. A expectativa é distribuir 500 mil exemplares no próximo bienio. A Paulista Central promoveu um encontro de ancionato e cônjuges na Igreja do Naspe Campus Engenheiro Coelho no último sábado, com palestras, apresentações musicais, batismos e a dedicação do livro O Grande Conflito. Já no domingo, foi realizada a formatura da Universidade Missional, que capacita alunos na liderança e no avanço da missão. Só neste ano, foram entregues 2 mil certificados. A fim de liderar novas classes bíblicas e pequenos grupos, 80 pessoas foram mobilizadas numa convenção missionária realizada em Presidente Ernesto Geisel, no Oeste Paulista. Além disso, o Dia D nas 13 unidades da Educação Adventista do Território foi marcado com feiras culturais, gincanas e plantão de matrículas. Na Paulista Sudeste, o Dia da Aventura envolveu mais de mil aventureiros no último domingo. As crianças se aventuraram em especialidades sobre música, natação, conhecimentos gerais e, claro, sobre Jesus. Além da piscina e dos brinquedos, os pequenos conheceram o universo dentro de um planetário móvel. A aventura também abraçou os aventureiros da Paulista Leste no final de semana. Com o tema Uma Dino Aventura, o 18º Aventuri reuniu mais de 1.900 pessoas em Sumaré, São Paulo. Houve atividades recreativas, gincanas, batismos e momentos de comunhão e louvor realizados de maneira lúdica para a faixa etária. Para preparar líderes do Ministério da Criança e do Adolescente para o próximo ano, a Paulista Sul promoveu uma trimestral online no último sábado. Além de palestra e apresentação dos materiais sugestivos para o próximo trimestre, os participantes receberam orientações sobre educação inclusiva. E eles aprenderam a forma correta de incluir no Ministério as crianças com necessidades educativas especiais. Em nosso portal de notícias, adventistas.org, e em nossas redes sociais, arroba Adventistas SP, você confere mais sobre as novidades da Igreja Adventista no Estado de São Paulo. Até a próxima semana!